Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar todos os dias. De segunda a sexta-feira, a partir das seis horas da tarde, nós estamos aqui para tratar de todos os assuntos que você já sabe. Direito consumidor, direito do trabalho, direito comercial, direito imobiliário, direito de família e associações e direito previdenciário. São esses os assuntos que nós tratamos aqui. Tratamos, quando eu digo tratamos, é porque nós estamos aqui para responder as perguntas que vocês nos mandam e são elas que fazem o programa e que tornam esse programa um programa de utilidade pública. Os endereços para que vocês mandem as perguntas, nós vamos colocar na tela para vocês. É consumidorempauta.com.br, o nosso e-mail, o nosso WhatsApp, prefixo 51, telefone 985-946-773. Você pode também ver esse programa amanhã, na repetição, às 7h15 da manhã. E você pode também assistir ao vivo, através do Facebook, facebook.com.br, tvpublic.rs. Então vocês podem só clicar no ao vivo, que vocês estão assistindo esse programa ao vivo também. E no YouTube, que vocês esperam hoje ou mais amanhã. E o programa já está no ar, com certeza absoluta, para que vocês vejam e revejam o consumidor em pauta. Hoje nós vamos tratar de direito imobiliário. Eu tenho o prazer muito grande de conversar aqui com o doutor Daniel Escalona. Boa noite, doutor Daniel. Tudo bem com o senhor? Tudo certo, Machado. Tudo em paz. Uma boa noite aí a vocês da TVE e aos telespectadores aí. Tudo bem, doutor. Eu estava brincando com o doutor Daniel aqui, antes do começo do programa, dizendo que ele fica bonito de qualquer jeito. Não precisa estar exagerando tanto. Puxa ali aqui, puxa ali. Então, o doutor Daniel já é uma pessoa por demais conhecida de vocês e que você já sabe que ele vai ficar bem em qualquer posição. Doutor Daniel, e a nossa pandemia, doutor Daniel, nós já estamos no dia 7 de outubro e ela continua. Continua, mas já estamos um pouco mais a menos, né, Machado? Já saímos da bandeira vermelha, então isso é bom, né? Tá bom. Sinal que as coisas estão... Será que nós teremos Natal e Réveillon esse ano ou não? E aí? Será que nós teremos Natal e Réveillon ou não teremos? Saí em casa, tudo bem. Mas eu quero saber em família. Machado, que teremos, nós teremos. A questão é como vai ser, né? A questão é como vai ser. Certamente vamos ter um Natal e um Réveillon um tanto diferente dos outros anos, né? Não vai ser aquela aglomeração. Isso é certo, não é mesmo? Nós estamos em plena era da internet. Hoje participei de uma live aqui do pessoal da Fortus, que está lançando um novo produto aí. Realmente a gente está vivendo essa expectativa aí. Não tem como fugir disso. Então, às vezes me mandaram um champanhe para comemorar aqui, eles estavam lá, eu estava aqui, todo mundo em casa, todo mundo participando. É, o nosso Natal, o nosso Réveillon vai ser assim também, né? Nós vamos ficar em casa e todo mundo vai fazer o seu Natal. Talvez seja dessa maneira, né, Machado? Talvez seja dessa maneira a solução. Mas, felizmente, nós temos a tecnologia, né? Imagina se se tivesse uns anos atrás aí que nós não teríamos essa facilidade. É verdade. Seria bem mais difícil. Doutor Daniel, vamos às perguntas que são em grande número aqui. A primeira vem do Valmorda, que mora na cidade de Cachoeirinha. Tenho uma casa que comprei só para alugar. Tenho um inquilino com um contrato de 12 meses. Gostaria de saber se ele precisa me avisar se vai sair ou continuar quando o contrato terminar. E se preciso fazer novo contrato caso ele continue. Então, o seu Valmord, né? O seu Valmord, ele fique tranquilo. O inquilino deve comunicar ele com 30 dias de antecedência caso queira desocupar. A regra, Machado, nesses casos é que caso o inquilino não avise, é possível ele cobrar esse período aí de 30 dias a título de multa, né? Então, o correto é o inquilino avisar com 30 dias, assim como ele, se desejar retomar o imóvel, deve comunicar o inquilino também com 30 dias de antecedência em qualquer situação. Agora, veja, o seu Valmord, ele coloca que ele fez um contrato aí de 12 meses. Então, ele não necessita renovar esse contrato ao término da alocação, que é a segunda parte da pergunta dele. Todavia, essa alocação, se ele não o fizer, ela vai passar a vigorar por prazo indeterminado. E aí, ele deve observar as disposições lá do artigo 47 da lei 8.545, 8.245, que estabelece as condições para a retomada do imóvel, né? Então, é recomendável que esses contratos de locação residencial, eles sejam feitos sempre pelo prazo de 30 meses, né? Porque, nesta hipótese, o proprietário que queira retomar o imóvel, ele não fica adstrito e limitado àquelas condições impostas pelo artigo 47. Então, ele tem que cuidar disso. Ele não precisa fazer um novo contrato. Mas, o contrato dele vai vigorar por prazo indeterminado, se ele não fizer, né? E aí, a retomada deve observar as condições lá, o estabelecido no artigo 47. Então, é bom que ele faça um novo contrato e que, já aproveitando, faça um novo contrato de 30 meses. A próxima pergunta é de uma pessoa aqui de Porto Alegre, que pede para não ser identificada. Eu vou ler a pergunta apenas dessa pessoa, porque vou atender o pedido. Tem uma loja que alugo faz mais de 10 anos. A proprietária perdeu o contrato e a inquilina também. Qual a melhor solução? Corro o risco da inquilina, que atrasa o aluguel quase sempre. Entrar com pedido de uso capião? O pagamento é feito via depósito bancário. E daí, doutor Guilherme, doutor Daniel, pode ou não? Não, Machado, não. Assim, veja, o fato de ele ter estraviado o contrato de locação, não quero dizer que abra a possibilidade do inquilino usar da ação de uso capião. Esse inquilino, ele não tem os requisitos para a ação de uso capião, os elementos para a ação de uso capião. Veja que ele diz que ela atrasa o pagamento, mas ela paga. Se ela paga o aluguel, significa que ela reconhece que está na posse do imóvel na condição de locatária e não na condição essencial para a ação de uso capião, que é o ânimos de dono. Ela não está na posse do imóvel com ânimos de dono. Então, não estando na posse com ânimos de dono, simplesmente porque ela reconhece o pagamento do locativo através do depósito mensal, ainda que com certo atraso, não existe o risco da ação de uso capião. Neste caso, não. Faltam todos os elementos aí já. O principal é a posse com ânimos de dono. Ela não exerce a posse com ânimos de dono. Então, logo, não tem risco de ação de uso capião, não. A próxima pergunta vem da cidade de Canoas e quem nos manda é a telespectadora, senhora Carmen. Faz um ano que aluguei um apartamento e quero renovar o contrato. Quando fiz o primeiro contrato, paguei todas as despesas de cartório. Agora quero saber se terei que pagar tudo novamente ou não precisa. Não precisa, doutor Daniel? Não, precisará sim. Se ela for fazer um novo contrato, ela vai ter de arcar com as despesas lá. Mas quais são as despesas, Machado? Veja que é importante esclarecer isso ao telespectador, porque não se pode cobrar do inquilino despesas cadastrais. Então, vamos supor que ela faça um novo contrato, todas as despesas com a análise do cadastro dela, não poderão ser cobradas dela. Isso é importante deixar claro para essa telespectadora. Agora, aquelas despesas ali com o reconhecimento de firmas no contrato de locação, estas sim serão pagas por ela no momento da assinatura do contrato, mas somente isso, nada mais. Então, não há despesa para a renovação do contrato, à exceção do reconhecimento de firmas. Todas as outras despesas não podem ser cobradas do inquilino. Pois é, então não é uma despesa assim que inviabilize um novo contrato, não é, doutor? Não, claro que não. Que bom. Então tá, dona Carmen, é isso que a senhora tem que fazer. Vai lá, reconhece as firmas, paga e pronto. A dona Manuela mora em Sapucaia do Sul. Impressionante como nós recebemos perguntas. Cada programa tem uma pergunta, no mínimo, de Sapucaia do Sul, que nos deixa muito contente. Eu mando um abraço muito grande para o Raul e para a Tânia, que são meus vizinhos de praia e que moram em Sapucaia do Sul. A dona Manuela diz o seguinte, meu pai está com 86 anos e sofre de Alzheimer em fase inicial. Não goza plenamente das suas faculdades mentais e estamos pensando na sua interdição. Tem um irmão casado que quer que ele venda a única casa que temos e onde moramos, ou aliás, onde ela mora com o meu pai, com o pai dela, a dona Manuela, e ela pergunta se o pai dela pode acenar a venda da casa. Não, o Machado, ela mesma já respondeu. Ela fala ali no enunciado que o pai já não goza mais de todas as faculdades. Então, evidentemente, ele não poderá outorgar escritura pública, até porque no ato da outorga da escritura, o notário, o tabelião, ele vai apurar essa condição dele e não vai lavrar a escritura. Então, ele realmente, o caminho deles, da dona Manuela, de Sapucaia, o caminho dela é a interdição. Ela procede lá como deve ser a interdição, o que não obsta de eles fazerem depois disso a venda. Claro que, naturalmente, vão precisar de uma autorização judicial e de um parecer do Ministério Público concordando com isso. Mas ela justifica a necessidade, o que vai fazer com o valor obtido com a venda, que deve ser, naturalmente, para os cuidados com o pai. Mas é possível fazer a venda, só que ela vai ter de fazer esse procedimento judicial. Assim, no estado em que ele se encontra, pelo que ela mesmo diz, ele já não está mais em condições. Então, ainda que esteja no início a doença, mas veja que existem essa doença, ela apresenta, assim, lapsos de memória. E pode acontecer de, no momento, ele estar muito bem, né? Mas, no momento de lavrar a escritura, ele não saber exatamente o que ele está fazendo ali. E, naturalmente, num caso assim, o tabelhão não vai lavrar a escritura. Então, tem que ter certos cuidados. Como são dois irmãos, isso aí, no fim, vai acabar realmente na justiça, né? Porque um irmão quer vender, o outro não quer. Vai acabar na justiça. Pois é, ainda tem essas questões familiares aí que prejudicam essa relação, né? Então, veja, o que não quer, por exemplo, poderá questionar isso, né? Depois, em juízo, essa escritura poderá ser anulada e afetando um terceiro aí que irá adquirir o imóvel, então é complicado. Melhor que faça a interdição e peça nos autos da interdição a alienação do imóvel, o Ministério Público vai ser convocado, né? Vai ser intimado a se manifestar a respeito do pedido e o Ministério Público concordando, não há nenhum impedimento, né? Poderá ser feito, evidentemente, prestado contas nos autos do que está sendo feito com aquele fruto da venda, né? Doutor Danal Escalona, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Ele é bem rapidinho. A gente vai e volta. O programa que você está assistindo é o Consumidor em Pauta e hoje nós estamos tratando de direito imobiliário. Eu tenho o prazer muito grande de estar conversando aqui com o doutor Danal Escalona, que é advogado especialista em direito imobiliário. A próxima pergunta, doutor Danal, é a seguinte. É do Renato, aqui de Porto Alegre. Tem um contrato com uma imobiliária que aluga o único imóvel que tem e que está ocupado no momento. A imobiliária não trabalha muito bem e quer trocar. Pergunto se tem que gastar alguma coisa para fazer o destrato. Primeiro é preciso verificar o trato, né, Machado? Para depois tratarmos do destrato. Veja, é muito comum as imobiliárias, quando recebem um imóvel vazio para alugar, eles estabelecerem no contrato de administração que uma vez alugado, o imóvel não poderá ser retirado da imobiliária, senão mediante pagamento de uma taxa de administração. Isso tem uma razão, Machado, tem uma razão muito simples, que é evitar que o proprietário do imóvel use a imobiliária, loque, né, e assim que a imobiliária, então, fechou o contrato de locação, ele vai lá e retire, o que não seria justo com a imobiliária também, né, afinal de contas tem todo um trabalho de divulgação e custos com placas de publicidade, anúncios, enfim, então não seria justo que a imobiliária também fizesse todo o trabalho e perdesse logo em seguida aquela expectativa de renda, que seria a remuneração ali pelo trabalho realizado. Então, normalmente as imobiliárias, elas estabelecem ali um critério para retirada depois de alugado, que é o caso do seu Renato, tá. Agora, é a única, o único empecilho que ele teria para retirar, para trocar de administradora seria esse, e observar essa questão se consta ou não no contrato de administração dele, cláusula penal deste tipo, tá. Não existindo, ele pode trocar de imobiliária a qualquer momento sem nenhum problema, né. É comum que se dê um aviso prévio de 10 dias, 15 dias, olha, 10 dias, a partir do décimo dia nós vamos trocar de administradora, então providencie os documentos para que sejam entregues à nova gestora, né. É comum dar esse aviso, assim, de uma semana, 10 dias. Agora, ele não fica obrigado a permanecer com essa imobiliária, agora deve observar o contrato dele se prevê alguma penalidade nesse sentido, ou seja, a indenização pela retirada antes do término da locação, né. Próxima pergunta, doutor Daniel Escalona, vem aqui de Porto Alegre mesmo, é da dona Helena. Ela diz o seguinte, faz mais ou menos 10 anos que cuido de minha mãe, inclusive morando na mesma casa que é dela. Ela não tem marido nem outros filhos. Pergunto se ela, que tem 80 anos, pode passar a casa para o meu nome. Pode, doutor Daniel? Pois é, então, Machado, veja só. Passar o imóvel por nome dela depende de saber de que forma será feito isso. Se ela gosta de todas as faculdades e está vendendo este imóvel para a filha, não há impeditivo legal, né, como não há colaterais, não há irmãos, não há outros herdeiros, não há prejuízo algum, ela poderia fazer uma compra e venda com a filha sem nenhum problema, tá. Agora, aparentemente o que a dona Helena pergunta é se ela pode receber por doação, talvez, este imóvel da mãe, né, e aí essa questão, ela é bastante delicada, porque a doação, ela é irreversível, né, então, recomenda-se que se optar por este instituto, que se faça uma reserva de usufruto para a mãe, né, ou seja, aquele imóvel, ele será da dona Helena, mas a mãe poderá usufruir dele até o falecimento. Esse é um critério legal justo, né, e que é adequado para esse tipo de situação. ou seja, nessa hipótese, Machado e dona Helena, a senhora não poderá vender o imóvel, certo? Porque há essa cláusula, esse gravame de usufruto, mas, quando a sua mãe faltar, essa cláusula automaticamente se extingue e o imóvel é seu. Então, esse é um expediente bastante comum, né, e que ela poderá utilizar. Tá certo. O senhor Vitor mora na cidade de Canoas. Ele diz o seguinte, tem uma casa que aluguei por 12 meses e já faz 15 que o inquilino está lá. Ele paga sempre em dia e cuida muito bem do imóvel. Acontece que, com a pandemia, estou passando por problemas financeiros e gostaria de vender a casa, mas não gostaria de deixar o inquilino em situação delicada. E o senhor Vitor pergunta ao doutor Daniel Escalora o que ele deve fazer. Bom, senhor Vitor, primeiramente, como o imóvel está alugado, o senhor deve dar a preferência na venda para o seu inquilino. Pode ser que ele queira comprar. Então, a primeira providência é dar, ofertar ao inquilino a opção de compra. Isso é legalmente assegurado ao inquilino. Então, é o primeiro passo que ele deveria fazer. Manifestando o inquilino o seu desinteresse na aquisição, ele poderá, então, alienar o imóvel, sim, para terceiros que, se adquirindo, não desejando manter a locação, deverão comunicar o inquilino também com 90 dias de antecedência. Então, veja que o inquilino, ele tem a sua proteção. O telespectador, ele não precisa se preocupar com o inquilino, porque ele, primeiro, dá preferência. Se o inquilino, olha, não tem condições de comprar, ele, então, pode ofertar isso para um terceiro. O terceiro que adquirir, e que não desejar manter essa locação, deverá comunicar o inquilino com 90 dias de antecedência. Então, é tempo suficiente para o inquilino encontrar um outro imóvel, enfim, né? Não há, assim, grande preocupação aí por conta dessa intenção dele de venda. Pode sim, pode vender, mas dê a preferência primeiro. Oriente o seu inquilino de que, vendendo por um terceiro, ele será avisado com 90 dias de antecedência, quer dizer que o inquilino já vai ser avisado aí com bastante antecedência para procurar outro imóvel, né, Machado? É verdade. Procurar outro imóvel, quem sabe um outro fiador, uma garantia por um seguro de imóvel, de locação, sei lá. Bom, mas... Talvez... O que é o problema deles, Lano? Talvez até... O senhor, Heitor... Como? Pode falar, doutor. Não, Diego, talvez até alugar do novo comprador, pode ser que o comprador queira a reta também, né? Pode também. Permanecerá a locação nesse carro. Evidente. O senhor, Heitor, mora na cidade de Viamão. Comprei, em março de 2020, uma casa pré-fabricada para colocar num terreno que tenho no interior do município. O valor foi dividido em duas vezes, sendo que 50% na entrada e o restante quando me entregassem a casa. Estamos em outubro e até agora nem começaram a construção. Vou na fábrica e me dizem que é por falta de funcionários devido à pandemia. O que faço? Será que vou perder o dinheiro que dê de entrada? É a pergunta do senhor Heitor. O senhor Heitor não é o único que comparece aqui no programa com esses problemas, né, Machado? De casa pré-fabricada, né? Bem, assim, ó, existe, sim, senhor Heitor, a gente tem visto com bastante frequência essas empresas acabarem fechando e não entregando as casas, né? Tem sido muito frequente isso aí. Então, a recomendação que eu dou ao senhor Heitor é que ele notifique extrajudicialmente essa empresa de que ela está descumprindo o contrato, né, e que ele ingresse em juízo aí, caso dentro do paso do aviso, né, que ele der ali, as obras não tenham início e não sejam concluídas a contento, né? Ele deve primeiro notificar, então, a imobiliária ou, então, de posse do contrato, procurar um advogado já para judicializar a questão, já que o atraso é bem significativo, né? Essa questão de casas pré-fabricadas é muito comum as empresas receberem um valor antecipado e depois não conseguem cumprir com todas as obras, né, e acabam fechando, simplesmente fechando de forma irregular, né? Então, recomenda-se que ele haja com cautela, que ele notifique a empresa, concedendo um prazo mínimo aí para início das obras, né, e não acontecendo, já procure um advogado para se resguardar, né, Machado? O risco é grande. Doutor Daniel Scaloni, tive um prazer muito grande em conversar com o senhor aqui, o nosso tempo está um pouco mais curto, mas eu fiquei feliz com a sua presença aqui, e volto sempre que quiser, né? O tempo que tem direito imobiliário, a gente vai convidar o doutor Daniel para chegar até aqui. Muito obrigado, doutor Daniel. Eu que agradeço, Chico, mais uma vez a oportunidade. Lembrando a vocês que, nesta quinta-feira, eu estarei de volta aqui às seis horas da tarde para tratar de mais um Direito do Consumidor. Consumidor em Pauta estará de volta às seis horas da tarde. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite, e até lá!